Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Ability Wars aqui no Godenote TV. Depois de um tempo, estamos aqui novamente com novidade, né? Tivemos aí reworks e também tivemos uma novidade que custa aí Robux, que é a nova habilidade Custom, galera. Ela tem um custo de 400 Bobux, eu não comprei ainda, porque eu quero comprar, mas vai depender de vocês se vocês querem ver. Então, assim, se vocês querem ver, já deixa nos comentários. Hoje a gente tá aqui pra ver, galera, tem outra habilidade escondidinha aqui nova, tá vendo que eu não tenho? Lembra do Brick? Então, ela tá aqui agora escondida atrás da Stone. Agora temos o Ciborgue, que parece que ele teve também uma rework, ele tá diferente também. Eu lembro que era uma habilidade que era bem chata de lidar contra e agora deve tá mais bonitona, né? Então tivemos esse rework aí também. Parece que tivemos uma mudança também no Havermind, então é outro também que a gente pode conferir. E vamos ver esses updates aí hoje, tá? Eu ainda não tenho Brick, porque eu parei de jogar basicamente, eu tô com 206 mil e olha-se isso aí. Que isso? Tá muito Ciborgue, agora sim, hein? Bom, vamos ver aqui, vamos apertar o E. Que isso? O cara tá chumbante. Nossa, galera, mas ficou muito legal. Tá muito legal. Nossa, ele tomou, hein? Eu vi. Cadê meus braços agora? Como que eu recupero meus braços agora? Agora lascou. Ah, eles vão voltando com o tempo, automaticamente eles estão voltando, galera. Olha lá, o careca aqui, ó. Toma a careca. Toma a pancada, ó. Toma um socão. E você também, você tá usando... Você tá usando dash, é? Que isso? Toma um soco. Toma um socão. Nossa, tem um estouro. Cadê meus braços pra dar soco? Pera aí, eu tô num jogo que é um Ability Wars e eu não posso dar soco? Eu tô sem braço, aí fica difícil. Olha, tem até o barulho também de metal tomando porrada, ó. Tá, eu tô tentando muito usar o E aqui, galera. Mas eu não tô entendendo muito bem como funciona o E, tá? Eu preciso fazer uma coisa muito importante. Nunca jogue sem isso. Shift Lock. Esses tipos de jogos... Não tem como, galera. Tá, esse daqui, ó. Eu vou ajudar ele. Não, mandei pra longe! Que isso, mano. O sabonete caiu. Calma aí. Calma aí. Vamos lá, ó. Ó, o sabonete tá vindo, galera. Tá vindo. Ó, tá fugindo ali, ó. Eu percebi também que a mão... Antigamente você tinha que apertar outro botão e recuperar uma caixa, né? Olha lá, ó. Ih, caramba. Agora você tem que ser bom e acertar, hein? Acertei. Você tem que ser bom porque ele basicamente vai pra esquerda reto e o outro, a mão direita, vai pra uma direção da direita e aí você tem que ser bom e acertar. Ó, vamos ver. Isso daqui eu acho que se a pessoa estiver perto, ela simplesmente faz o quê? Dano. Dá dano, ó. Acertei. Caramba, mas foi uma lapada. Tá, esse daqui também, ó. Tá demais, galera. Soltando refrigerante pra todo lado. Ó, eu vou dar um soco nele, ó. Recuperei meu braço, ó. Ah, não consigo dar o soco porque eu não tenho a outra mão. Eu só consigo dar soco com a mão direita. Vai fugir, não. Ó lá. Ah, acertei. Caramba, mas de novo esse sabonetinho, amigo. De novo. Eu achei legal que até o som de você tomar um soco como se fosse realmente um ciborgue está realmente funcionando aqui. Então, isso eu achei bem bacana também. Ó, vamos lá, ó. Toma. Toma de novo. Caramba, tá dando bastante dano, né? Se você parar pra analisar uma explosão nuclear dessa aqui com um socão de ciborgue, tá bem bacana. Recuperar aqui. E eu vou testar o Hiver Mind também, que parece que teve outro rework, outra mudança. Mudar alguma coisa nele. Eu não sou muito de jogar de Hiver Mind, mas é sempre bom a gente analisar aí as mudanças porque vai que ficou bem OP, né? Apesar que Hiver Mind já tinha ficado bem OP. Que isso, mano? O cara ali pegou... Espera aí que eu vou te dar uma porrada. Você pegou aqui, amigão, ó. Ó. Toma. Já vai pra frente aí. Pode vir. O problema é que você joga a mão esquerda primeiro. E aí é ela que volta. Então, você fica tentando dar porrada. Ele não dá porrada com a mão esquerda. Você fica à direita. Olha lá, ó. Vem aqui que eu vou te dar porrada. Aqui, ó. Toma. Ó. Tomou. Vai tomar de novo. Nossa, mas mandei... Ele podia dar chute, né? Ele podia dar chute quando ele perdesse as mãos, assim. Ia ser ótimo. Mas, por enquanto, ele não tá dando chute, não. Aí, eu recuperei meus braços. Mandei. Eu acho que tem como você mandar a pessoa pra fora do mapa dependendo da explosão e se ela estiver distraída, né? Se você pegar uma pessoa na beira do mapa, acho que dá pra tirar ela pra longe aí. Olha lá. Vem cá, toma. Coitado. Eu tô toda hora batendo só nesse aqui, ó. Vamos ver, ó. Vamos fazer esse teste. Nossa! Se tivesse acertado, eu acho que ele saía do mapa, hein? Mas não foi o jeito, galera. Agora, eu quero ver aqui, ó. Perto da galera, que eles estão bem reunidos. Eu quero soltar o E, ó. É isso mesmo, galera. Vai dando dano, né? Vai soltando o Faísca e dando dano. Olha lá. Toma. Toma. Ah, achei legal. Achei bacana. Vamos testar outro agora. Vamos de Hiver Mind, que eu quero ver o que que essa colmeia mudou também. E, ó. Está aqui, galera. Precisa de 4 mil punches e Leader of the Hive. Você precisa ser o líder... Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Se você escrever a custom aqui, ó. É só fazer esse rostinho pro vídeo aqui e deixar o like. Entendeu? Vamos lá. Tá. Eu ainda tô aqui. Pra mim, ainda tá a mesma coisa, né? Olha lá. Toma. Beleza. Um se foi. Esse careca aqui, ó. Vem aqui. Ó. Vai ser transformado. Você vai fazer parte do ciclo vicioso. Você também. Você vai tomar um combo. Mano, o cara... O cara eu transformei. Eu transformei um cara com cinco almas. Eu nem sabia que dá pra fazer isso. Um Devore of Souls transformado. E ele ainda tá tentando me dar porrada, hein? Ele tá transformado em mim e ele ainda tá tentando. Olha isso, galera. Essa é uma habilidade forte aqui, tá? Agora eu tenho o E, ó. O E agora ele tá... Ele não era assim não, tá? Ele não fazia isso não. Agora ele faz. Ó. Vem aqui. Vem aqui. Não foge não. Não dá esses estizinhos não. Aí, ó. Toma. Pode resetar. Aí é esse daqui, galera. Olha lá. Oxi. Peraí. Eu uso a pessoa de escada? Sério? Você tá brincando. Que isso, mano. Tá, infelizmente o Devore of Souls também foi nessa. Então, assim. Só sobrou agora um morceguinho aqui, ó. Vem, morceguinho. Que agora eu vou te dar um monte de porrada. Gostei. O Hiver Mind tá legal. Só o Brick que eu ainda não tenho. E eu preciso daquele... A outra conquista também é que... Faz tempo que eu não jogo esses tipos de jogos, né? Habilite Wars. Faz muito tempo, galera. Esse estilo de você desbloquear outras habilidades. Depois que eu tive o banimento lá. Não desbaniram, só pra deixar bem claro. Tá? Não fui atrás também de querer ser desbanido. Nem vou também. Porque é injustificável. Depois eu parei pra analisar. Não teve sentido nenhum aquele banimento. Então... Meio que eu parei, assim, sabe? Eu... Achei meio estranho tudo isso que aconteceu. Aí eu... Eu não fiquei tão focado mais, sabe? Aí, ó. Pronto. Transformei. E você também vai ser transformada. Hehe. Só que quando você tira da ilha... Não acontece a transformação, né? Olha lá. Aquele ali tá também toda hora rushante, ó. Ó. Vamos lá. Vamos arrebentar aqui, ó. Pega no combo, ó. Não vai usar dash, não. Não vai fugir, não. Aí ele fugiu. Ataca. Ah, tá bom. Quer me deixar aqui, é? Eu vou atrás de você. Você tá com pouca vida. Tá, vem aqui, ó. Tá. Beleza. Então, beleza, então, né? Aí... Ah, então você sabe... Você sabe ficar dando um girinho. Você sabe ficar dando... Vem aqui, pouca vida. Vem cá. Eu vou pegar essa morcega aqui, ó. Vem cá, morcego. Esse morcego, na verdade, né? É o Batman. Vem, Batman. Toma uma porrada aqui. Vem fazer parte do... Da equipe dos... Hivers. O clã do Godenote. O clã apocalíptico. Que isso? Você tá dando porrada no seu líder, né? Vem. Pronto. Agora você faz parte. Você virou um Godenote agora. Vem aqui agora você também, Bacon. Vem. Vocês vão fazer parte... Do grande... E gigantesco poder... Do comandante do Godenelson. Aí, ó. Liberei o E agora. Tem outro Hivermide. Que isso, galera? Que isso? Três Hivermides aqui? Caramba, galera. Caramba. Peraí que eu tô tomando um soco de graça aqui também, ó. Toma. O que que acontece se você é um Hivermide e tenta transformar outro Hivermide? Eu nunca vi isso. Nunca testei. Mas eu acho que transforma. Transforma? Meu Deus, cara. Agora ele não... Agora ele não... Mega Hivermideson. Ele é um comandante agora. Vem. Pronto. Agora você faz parte do meu time também. Olha lá. Vem. Toma. Vocês vão fazer parte dessa grande equipe. Vocês vão fazer parte disso. Olha lá, ó. Acertei. Boa. Tem que tomar cuidado com esse aqui, ó. Uou! Peraí que eu tô vivasso ainda. Vamos lá. Toma, ó. O paredão. Toma. Ué, dá muito dano, hein, se acertar. Buguei, buguei, buguei. Toma. Toma. Se transforma também. É isso, galera. Toma. Tô muito forte. Eu tô muito poderoso. Toma. Nem tente. Nossa, eu tô muito forte. Eu tô gigante também. A cabecinha. Vem você também. Agora eu dou muito dano. Tá vendo? O Hivermind é muito bom. Ele é sensacional. Eu não sei as mudanças porque... Eu não cheguei a jogar tanto com ele antes. Então... Pode ter tido uma mudança. Agora se transformou também. E quanto mais você transforma... Mais forte você fica. Então... Esse é a ideia dele, né? Você fica muito forte. Rápido. E também... É... Você constrói... O seu exército. Essa é a ideia. E tipo assim... Vocês viram que eu não tô nem... Caindo direito, né? Não tô sendo muito bem stunado aqui no game. Porque eu tô muito forte. Eu tô grande também. Resistente. Tentou fugir. Pronto. Se transformou. E é isso. Que maravilha. O ciborgue eu achei bem legal, tá? Eu achei bem legal o ciborgue. O Hivermind é forte pra caramba. Se você conseguir transformar a galera... Você vai evoluindo. E aí... Você vai ficando poderoso com duas habilidades. Olha lá. Chega ali na galera. Transforma mais um. Aquele ali tá querendo usar o magnetismo pra me transformar. Eu tenho certeza. Que isso, mano? Pronto. Se transformou também. Lagoa. Vai tomar também, ó. Ah, entendi. Parou o tempo. Eu pensei que ele tava com magnetismo. Agora eu vou sair voando. Sai voando. Tá bom. E ficou mais rápido o tempo abrindo assim. Eu percebi... Antigamente fazia aquele... Toda aquela animação. E depois... Simplesmente... Você consegue até fugir, né? Com o tempo. Agora... É mais rápido agora. Eu percebi isso. E agora falta o custom, né galera? O custom. E como eu falei pra vocês. O prick tá escondido ali. Antigamente ficava pra cá. Quest agora veio pra cá também. Coisa nova. Né? É... Eu fiz todos aqui. Ainda bem. Mudou muita coisa no game, né? Tá bem diferente. E eu achei bem bacana, né? Dos aqui secretos... Pra mim ainda falta pegar aquele outro secreto. Só que eu preciso de todos os aqui, né? Pra conseguir o Hero of the Justice. Eu preciso de todos as conquistas. Né? E eu não tenho todos ainda. Falta o Spring. Eu nem lembro qual todos faltam ainda. Ó... Esse daqui também falta. Então tem uma outra conquista que falta, né? E no próximo episódio eu vou trazer a custom pra vocês. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Eu trago a custom e a gente vê juntos em um vídeo só, tá? Então é isso. Por enquanto esse foi o update. Muita novidade. E muitos episódios. Porque mais um a gente merece da custom. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Um grande abraço. Godonauti. Falou!